É VIGIE! 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 Vi — — — — — — — Salve, que não te parabéns! Eu não me vi! Olha o que, menino, Quantos anos você tem, O clima tá gostando Eu vou comer seu bolo Seu pedaço vem primeiro Sem bolo pra tu Eu quero ver Rá, 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 timbú É big, 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 big Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns quando para Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda Eu quero, 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 quero Hoje é um dia especial Te dou um presente, você não vê nada igual Olha aqui, menina, quantos anos você tem Você que se tá linda e merece parabéns Eu digo, hum, o clima tá gostoso Eu vou comer seu bolo Seu pedaço vem primeiro Tem bolo pra tu e põe o bagunho Rá, 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 timbú É big, é big, é big, é big, é big, big Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Te dou parabéns quando para a bunda Te dou parabéns, bem, quando para a bunda Eu te dou para vencer Eu te dou para vencer, eu quero vencer, eu quero vencer Eu quero vencer Quando para bundar Eu te dou para vencer